Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a nossa gerente. Ela já passou pelo programa da Tamir, já deu o recado e hoje estou novamente aqui com ela, nossa gerente gestante. A gente não sabe ainda se é menina ou menina, mas logo, logo a gente já vai anunciar para vocês. Que é a Isabelle Barbosa de Souza, aqui do Shopping Palácio. Sempre que você vier passear com a família, com os amigos, não deixe uma passadinha aqui na Cicred, Vale do Pequiri, no Shopping, para conversar com o pessoal, abrir conta e tudo mais. O interessante é falar abrir conta, que já veio até perguntas para a Cicred, eu achei muito bacana isso. Tudo bem contigo, minha linda? Tudo bem, Tamiris. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de nos dar esse espaço, de poder falar um pouco mais do nosso trabalho e hoje em especial falar do nosso Feirão Cicred, que acontece agora no mês de novembro. Isso é uma grande novidade. Eu falo uma grande novidade porque acontece para final de ano, muitas pessoas ainda nem tem o seu primeiro carro e está esperando o Feirão Cicred. E você faz muito bem, porque tem muitas novidades, não é isso? Exatamente, Tamiris. Já é uma data especial por ser final de ano, muitas pessoas ali tendem a trocar de carro, realizar um sonho novo. É um sonho de férias. Exatamente. E essa é uma grande oportunidade, logo mais a gente vai ter alguém especial falando das novidades que vai ter nesse Feirão, que vai ser incrível. E nós aqui do Shopping ficamos muito felizes por ser os anfitriões que vamos receber esse Feirão. vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de novembro, esse ano num lugar diferente. Pelo acesso do estacionamento coberto, a entrada na lateral da escada rolante. Seríssimo. Um espaço mega especial preparado com muito conforto para vocês poderem nos visitar. Vem para o Feirão, já faz um rolê pelo Shopping, tudo certo. Já sobe na agência do Cicred. Claro, está tudo certo, gente. Uma agência muito gostosa aqui e bem aconchegante mesmo. E venha conversar com a Isabelle. Também tem outras pessoas por aqui que você pode estar conversando. Porque aqui pode tudo, né? Abrir conta, ver a poupança, essas coisas todas, Isabelle. Com certeza, Tamiris. Pessoal, estaremos sempre aqui a postos para atender vocês, sempre com sorriso no rosto, aquele cafezinho quentinho para lhes receber e tirar todas as dúvidas, as demandas que vierem a surgir e ajudar ali no teu sonho para a gente poder garantir ele que se torne realidade. Qual é o horário da Cicred no Shopping? Aqui no Shopping Paladio, nosso atendimento é das 10 da manhã às 10 da noite e nos horários de finais de semana e feriado, das 2 da tarde às 8 horas da noite. Mas também todos os nossos gerentes são preparados para estar dando suporte pelo WhatsApp, cada um deles para poder atender sempre que o associado precisar. Viu só, gente? Feriado, final de semana. A Cicred aqui, a agência do Shopping, estará aberta, sempre esperando por vocês para falar de negócios, que é a melhor coisa que pode acontecer, não é isso? Com certeza. E a gente está sempre aqui querendo que vocês venham nos visitar. Hoje nós vamos falar do nosso feirão de veículos Cicred, né? E quem estará falando com a gente hoje e passando em todas as coordenadas? Hoje vai estar presente com a gente a Rosemara e o Marlon, que são os nossos operadores de crédito no município de Umarama. Você quer deixar mais alguma coisa aí? Depois a gente já vai conversar com a Rosemara e também com o Marlon. Tamires, eu vou deixar a parte prática para eles poderem falar, mas agradecer mais uma vez a sua parceria conosco e nos ajudar, porque poder falar para a maior quantidade de pessoas é importante, porque a gente fica muitos meses trabalhando nesse evento e quanto mais a gente levar essa comunicação, melhor para vocês poderem aproveitar e nós recebê-los. Obrigada. Eu que agradeço, querida, que Deus abençoe grandemente você. Amém, amém. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já voltando do nosso comercial, já falamos com a nossa gerente da Cicred, Isabel Agora nós vamos conversar com a Rosimara Fernandes Momesso Rorato Ela é operadora de crédito Cicred É onde nós vamos falar agora Do nosso feirão de veículos Cicred Deste ano Que acontece nos dias 16, 17 e 18 Agenda, sabe? Coloca, escreva Coloca lá na sua geladeira No espelho do banheiro Para você não esquecer Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires E com você? Tudo bem, graças a Deus Ela está de verde em homenagem a Cicred Viu, gente? Eu sempre falo, né? Nós vestimos Eu não Hoje eu estou diferente Mas a gente veste a camisa da empresa Vamos falar então do nosso feirão de veículos Cicred deste ano Muitas novidades Muitas novidades, Tamires De novo, a gente está aqui no shopping Desenvolvendo esse mega evento Com a parceria com 12 parceiros de veículos Tanto os novos quanto os usados E de novo Cicred montando várias promoções Tanto em taxa, prazo Os parceiros vão trazer bastante novidade em valor de veículo Parcelamento Pega o veículo usado da pessoa na troca Então assim, está vindo bastante gente aí para fechar negócio E aqui a coisa acontece Grandes empresas Grandes empresas A gente está trazendo aqui com a gente A Elite, que é a nossa parceira de feirão Já há vários feirões A Ferrari Veículo A Fipal Fiat A Fipal Jeep Que é uma novidade aqui em Moarama A GP Mais Veículos A Mavic O Pirola A Prime Veículos A Romavell W2 Motor E Veículos Moarama Todos parceiros Bem responsáveis Com veículos Periciados Revisados Com garantia Que a gente também tem essa preocupação com o associado Que adquiriu um produto de qualidade No nosso feirão Então por... Adquirir o veículo então sem medo Sem medo, pode vir aqui São produtos bons Que a gente também tem essa preocupação com o nosso cliente Com o nosso associado Que está vindo comprar esse veículo aqui É o que nós queremos É... Empresas e carros de boa procedência Isso mesmo E aqui você vai encontrar E o Cicred Já tem essa cultura de feirão E todos eles foram um sucesso E esse com certeza Esse ano a gente vem com uma novidade A gente sempre faz na área externa do shopping No estacionamento Por lá de cima E esse ano em especial A gente vai fazer na parte interna do shopping Buscando mais conforto Uma melhor climatização Melhor acesso Então pensando também no associado Nos parceiros Toda a equipe A gente conseguiu esse espaço Graças a uma parceria que a gente tem com o shopping Que nos cedeu esse espaço também Para melhor estar atendendo Ótimo Agora nós vamos conversar com Marlon Henrique Cardoso E ele estará falando da novidade Que nós teremos no feirão de veículos Cicred Tudo bem com você? Tudo bem, Tamiris E com você? Tudo bem, graças a Deus Marlon Qual é a novidade este ano no nosso feirão? Tamiris, esse ano nós vamos ter uma novidade Que já é sucesso em outras cidades Já teve em outros feirões do Cicred Em um arame a primeira vez Nós vamos trazer as empresas de energia solar Para participar do feirão Para que os clientes, os associados Possam fazer o orçamento E até mesmo contratar a sua energia solar no feirão Então quer dizer que nós teremos pessoas específicas Para explicar tudo o que o cliente quiser A respeito da energia solar Exatamente, Tamiris Tudo sobre taxa, prazo, condições Vamos ter tanto as empresas Que são responsáveis pela área de energia solar Tanto nós operadores Que somos responsáveis pela parte de financiamento Vai ser tudo junto ali no feirão Ou vai ser uma sala separada? Tudo junto, tá? Nós vamos ter o espaço para os veículos E no mesmo ambiente nós vamos ter o espaço Ali para as empresas de energia solar Algo mais que você queira deixar aí Para as pessoas que estão acompanhando O programa da Tamiris A respeito do feirão? Eu deixo o nosso convite, né? Todos os feirões anteriores já foram sucesso Esse ano com novidade Esperamos que seja melhor, né? Do que todos que nós já fizemos até o momento Obrigado, Marlon Que Jesus abençoe grandemente E sucesso, estaremos juntos com certeza Amém, nós todos Bom, aqui nós vamos agora continuar Falando do nosso feirão de veículos Secred, Vale do Pequeria, BCD, Paraná, São Paulo E a Rosimar vai frisar para vocês agora Data, horário E também nós vamos falar um pouquinho Do dia que acontecia antes Que não acontece essa vez Vou deixar por conta dela Olá, Tamiris Então, aí dessa vez O nosso feirão, né? Ele vai começar na quinta-feira Um dia após o feriado de novembro Que vai ser dia 16, 17 e 18 Quinta, sexta e sábado O horário, a gente teve um cuidado De estender um pouquinho mais esse horário Até mais tarde Que ele vai ser o atendimento das 11 às 21 horas O pessoal que trabalha, né? Que quer vir mais para o final da tarde Trazer a esposa, os filhos Para sear no shopping Já vai lá fazer uma visita para a gente No estante Se preocupamos com o local, né? Conseguimos esse espaço um pouco mais confortável Para a gente estar atendendo E o atendimento dessa vez vai até o sábado Nas outras versões A gente fez até o domingo Mas pensando nos parceiros Na equipe E aí a gente vai ficar até o sábado Termina no sábado Às 21 horas O feirão Ótimo Agora uma perguntinha Para a gente finalizar Toda negociação Que o cliente vai ter ali Gostou do veículo Negociação com a Cicred Ele vem até aqui a agência Porque a agência fica aqui no shopping Ou tem todo aquele aparato Como sempre Todo o aparato Tudo é feito no local Onde está o veículo O cliente vai chegar Vai fazer a visita nos estandes Se interessou por um veículo X lá Do parceiro Ele vem até o estande A gente vai estar ali Em cinco operadores Justamente para finalizar É bem rápido a aprovação A questão de validação de documento O cliente já assina o contrato Conforme a negociação dele com o parceiro Na grande maioria Ele já vai com o veículo novo para casa Então assim É muito legal Todo esse clima Clima de festa Que a pessoa já sai com o veículo novo Que gostoso Que gostoso Então se você está pensando em trocar de carro Comprou um veículo Não se adaptou com o veículo Essa é uma grande oportunidade A gente tem histórico aí De cliente Que vem todo o feirão em troca de carro E isso é muito bacana Que a gente já criou essa cultura As pessoas Esperam esse evento Para vir Aproveitando a oportunidade Queria convidar toda a região Para estar nos visitando Nesses dias O Cicrede vai estar aberto Para atender toda a região Então passa por aqui Quem não conhece o shopping Vem conhecer Está muito lindo E já compra o seu veículo E já realiza seu grande sonho Verdade Bom Você quer reforçar mais alguma coisa? Está tudo certo Tudo certo Só aguardando o pessoal mesmo É isso aí gente 16, 17 e 18 de novembro Quinta, sexta e sábado Começa às 11 da manhã E vai até às 21 Isso mesmo Não perca a oportunidade De trocar de veículos Passear com a família É tão gostoso Carros lindos estarão por aqui De vários modelos Novos, seminovos e usados Isso Novos, seminovos e usados Beleza Muito obrigada Que Deus abençoe você Amém Deus abençoe todos nós E que esse evento Seja mais um sucesso Como todos os outros foram Exatamente Como sempre todos foram Eu fico por aqui então Com meus entrevistados A nossa cooperativa Secred Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo Eu vou para o comercial E eu volto já já Porque nós temos mais matéria